Aqui dentro do contexto Caminho da Fé e Peregrinação de Bike, eu quero começar dessa placa. Divisa, Minas Gerais, São Paulo, Campos de Jordão, 21 quilômetros. Até agora, uma altura aí, 1750 metros. Mas, a bike tá estacionada ali, a minha companheira, a minha amiga. Mas ali pra trás, tem uma placa que eu quero deixar ela plantada dentro de você. Todo Caminho da Fé vem nos sinalizando com frases animadoras, frases impulsionadoras, frases que nos lançam pra frente. Tudo isso, claro, em Deus, né gente? Só pela força humana a gente não consegue. Aí, o Júnior. Chegamos! Cada centímetro quadrado é um desafio superado. Cada centímetro. Cada milímetro. Cada milímetro. Essa é a placa que eu quero ler pra você. O impossível é só mais uma barreira a ser ultrapassada. O impossível é só mais uma barreira a ser ultrapassada. Interessante. Da outra vez que eu fiz o Caminho da Fé, o ano passado, eu nem prestei atenção nessa placa, porque a gente vai passando, né? E hoje, dentro dos propósitos que é pro nosso grupo, esse dia, porque cada dia tem um propósito, é esse. nele vivemos, em Deus vivemos, em Deus nos movemos, e em Deus existimos. Viver, mover, existir. Sem Deus, gente, conosco, a gente não consegue viver, porque é Deus que nos dá a respiração e a vida. A gente tem que ter consciência disso e sermos humilde pra aceitarmos isso. Sem Deus, a gente não consegue se mover. Basta pensar, quando alguém morre, uma perda, né? Alguém que morre, a gente, a gente, alguém que a gente tanto ama. Ou quando perdemos algo material. Então, quando perdemos alguém, ou perdemos algo, perde um emprego, perde uma namorada. Enfim, perde, a vida paralisa. Demora a se movimentar a vida. Demora. Então, sem Deus, a gente não vive. Sem Deus, a gente não consegue se mover. Sem Deus, a gente não consegue existir. Pensa comigo. Quantas e quantas vezes eu e você, vivendo a nossa existência, existimos, estamos aqui, mas sem um sentido de vida. Sem uma direção. Fazemos tantas coisas, mas parece que não nos satisfaz. Então, esse foi um propósito. Pensar nessa realidade. Pensar nessas coisas, enquanto vamos pedalando ao longo do trecho. E a outra realidade foi que um dos significados de superar é ultrapassar. Então, mesmo aquilo que é um impossível, uma barreira impossível de se ultrapassar. E aí você pode nomear tantas coisas com Deus. Porque para Deus nada é impossível. Com Deus tem jeito. Aí sim, a gente consegue ultrapassar. E o que está acontecendo conosco nessa peregrinação? Estamos ultrapassando. Trecho por trecho. Claro, com Deus. Aí, o grupo. Tem mais gente para trás. Muito legal. Agora a gente espera o povo chegar. E aí, seguimos o trecho. Olha a outra frase ali. Vou finalizar com ela. Onde quer que você vá, Deus já foi à frente e abriu o caminho para você. Olha o visual. B de bike. Por meio da bike, fortalecemos a saúde física. Ok. 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 Ok.